Em Suzuka, aconteceu o Festival Internacional das Nações, um evento repleto de atrações musicais que trouxe bandas e cantores de sucesso aqui da nossa comunidade, que deram um show de talento para os presentes. O evento também contou com uma feira de produtos e serviços, que foi montada no local, com a presença de empresas tradicionais da comunidade. Os presentes aproveitaram para um contato maior com o público e demonstração de serviços. As barracas de bebida e alimentação foram as mais movimentadas, com um grande fluxo o dia inteiro. O Festival Internacional das Nações foi uma iniciativa da Rádio Megamix, que teve o trabalho de convidar músicos de diversas regiões, em estilos diferentes, que cantaram sucessos brasileiros e internacionais. A primeira a se apresentar foi a cantora Gabu, um novo talento que canta músicas sertanejas diversificadas e outros sucessos. O público que esteve presente aqui no Festival Internacional das Nações pôde contar com a presença aqui dessa estrela da comunidade, Gabu, uma das cantoras que mais estão animando festas hoje por todo o Japão. Não é, Gabu? Para quem não conhece bem o seu trabalho, como que a gente poderia definir a cantora Gabu? Olha, para quem não conhece, a cantora Gabu canta um sertanejo, canta uma rocha, canta qualquer coisa que alegre o pessoal aí, a galera e vamos que vamos. Bom, a Gabu começou a carreira dela, né? Através de um campeonato de karaokê, não foi? Você esperava que tivesse essa repercussão depois daquilo? Não esperava mesmo, de verdade não esperava, mas depois daquilo foi um atrás do outro, falou, você tem futuro, você vai em frente que você vai conseguir, você canta bem, né? Então aí eu fui em frente, acreditei, é uma coisa que eu gosto, né? Então, estamos aí. É isso aí. Então o pessoal que quiser acompanhar o trabalho da Gabu em outras casas, ela está sempre aí presente nos maiores bailões, né? E você pode ver na agenda do Portal, sempre está lá, né? Então, finalizando aqui a entrevista, deixou uma mensagem para o pessoal que acompanha o Portal Mi e o seu trabalho. Nossa, um beijo no coração de cada um do Portal Mi, adoro a companhia de vocês sempre, em todas as festas, todos os bailões, qualquer lugar do Japão. Um abraço a todo mundo, valeu! Um abraço a todo mundo, valeu! Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego... Vixe, hoje eu nem quero ver, essa história eu conheço, sei o que vai acontecer. Uma, 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 uma Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha CG Você nem me olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me crescer A dupla Dani e o El trouxeram sucessos muito conhecidos brasileiros Uma banda de muito talento que foi acompanhada por todos E aqui no Festival Internacional das Nações Está acontecendo agora em Suzuka Acabaram de se apresentar aqui no palco Uma dupla, mas na verdade é uma banda Dani e o El se formaram há pouco tempo Estão aí trilhando os caminhos Como está sendo o trabalho aqui junto com o nosso amigo Wellington? Está sendo ótimo, a gente está apenas começando Mas acredito que já é sucesso total E estamos na caminhada Bom, o pessoal que acompanhou aí gostou Vocês viram aí nas imagens aí Um som de qualidade mesmo, né Wellington? Mais um projeto novo aí Projeto musical pro pessoal Sim, porque a gente não pode deixar a música parar nunca, né? Então, de qualquer forma A gente vai sempre vendo as possibilidades que a gente tem O pessoal que a gente tem, né? E eu tive a sorte de encontrar a Dani, né? Já tinha o pessoal assim todo da banda, né? Então, ficou mais fácil, a gente já estava meio em família em casa, né? Aí foi só ensaiar um pouco e começar a tocar, né? Qual que vai ser o estilo, a linha, assim, musical que vocês vão tentar seguir, Dani? Na verdade, a gente não tem um estilo Só um estilo A gente pretende levar um pouco de tudo pro nosso público, né? É... pop, rock, reggae... Sertanejo, funk, nejo... Dani Well, é uma banda nova que está surgindo aqui São os vocalistas Mas a gente não pode deixar de esquecer Vocês me dão licença um pouquinho Que eu vou falar com outra parte importante da banda aqui Deixa eu ir no meio aqui Essa menina toca muito A gente já conhece o trabalho dela há algum tempo, né, Paulinha? Arrebentou hoje na batera É, obrigado, imagina Estou estudando aí, né? Mas foi legal, né? Eu acabei fazendo um workshop aí Sem querer, querendo Mas está sendo legal A gente está com essa formação nova Dani Well E a gente está com essa formação nova Dani Well Então está sendo bem legal A gente vai levar vários estilos, né? Pro pessoal E é isso aí Nossa, a galera está curtindo Portal Mi Sempre está com a equipe de fotógrafos A gente agradece mesmo, sabe? De coração mesmo Porque sempre tem um pessoal que está valorizando o trabalho dos músicos, né? Da galera que está aí se esforçando Assim como eles também têm desempenhado um trabalho Sugoi mesmo E com muita rapidez Nossa, a gente toca num show No dia seguinte eu já pego todas as fotos que já estão no site Isso é da hora Obrigada Opa, isso aí Portal Mi É para a comunidade, né? Vamos falar um pouquinho com esse Baixista aqui Você também toca em vários projetos aí, né? Eu tenho vários projetos Já vim de outras linhagens, né? Com outras bandas também E, tipo, claro, né? Quando me chamaram Eu não recusei Porque a equipe de primeira Com certeza são profissionais E, tipo assim, é uma honra Para mim estar participando com eles Sou novo ainda, né? No ramo ainda Mas estou adorando É novo, mas toca muito Porque eu já vi, né? A gente está aprendendo A gente está estudando E cada dia a gente estuda mais um pouquinho E hoje você vai tocar de novo ainda? Com certeza Ainda tem mais projetos ainda pela frente Com certeza Vou tocar com a Caioco hoje ainda Ok, então curta mais um pouquinho aí Dessa banda talentosa aqui Daniel El Aí no Portal Mia Eu vou tocar com a Caioco hoje ainda Esperando o ônibus da escola Sozinha Só depõe as meias pessoas Beijando o pai chandelos cantos Ser uma menina amada Os carros brisque viram chato Tive vida no meu salto E sabe a vida não sonhar Eu sou pra só Deus Enquanto que faz a imagem Sou criança E eu começo a aguentar Eu sou um cara que não tem que amar Eu sou um cara que não tem que amar Por ver e não viver a realidade Eu ainda tenho a tarde em ver e não Eu sou um cara que não tem que amar Eu ouvi na sua Eu sou um cara que não tem que amar Eu tô com certeza que eu tô com a banda de andar Eu sou um cara que não tem que amar Eu sou um cara que não tem que amar Eu sou um cara que não tem que amar Eu sou um cara que não tem que amar Eu entendo Mregendo Bima Eu me envelho como seu E sei o que... Pra você viver Por que você não olha só na cara, nunca vê se passa, não passa E o papai é toda a lei Foi atrás de mim, mas eu não paro de caminhando pela opa Você vê um saia aqui Quando você me vê, eu vejo acender Outra vez é que eu vou te amar, então Pra que se esconder, você deve saber O quanto me canto eu acho em total Vou transformar sua atividade final Para o meu cheiro, tocando uma pirata cada vez Você também vai tratar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino, vou conseguir melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino... Marcos Ratano é um cantor sertanejo com muito carisma e simplicidade Suas apresentações estão cada vez melhores Tocando músicas conhecidas e tradicionais Sempre com seu chapéu e estilo country nacional Olha quem acabou de se apresentar no palco aqui Marcos Ratano Uma das novas estrelas aí do mundo sertanejo na comunidade Hoje fez um show especial aí Trazendo músicas, empolgando o público, não é Marcos? Como que tá a sua carreira? Nossa, Gêno, pra começar, bom Muito boa tarde a quem tá aí, aqui hoje presente A quem vai assistir esse vídeo, aquele abraço com carinho Quero agradecer mesmo o carinho de todo o público Toda a comunidade brasileira que nos aceita Nos abraça com carinho, né? Quando a gente sobe num palco Bom, digamos pra você que Graças a Deus, né? Esse mês, no próximo mês, a gente tá começando a encher Cada semana uma casa diferente, né? Uma experiência diferente pra mim Muito gratificante, graças a Deus E graças a todos vocês que nos curtem, né? E a Portal Mi também E todas as mídias que nos acompanham Vários eventos e vários shows, né? Pra quem gosta da boa música Da música sertaneja Quem matar a saudade do Brasil É só estar presente aqui nos eventos Onde ele está cantando Pra finalizar então essa reportagem aqui Por favor, deixa uma mensagem pros visitantes do Portal Mi Opa, galera toda do Japão inteiro e do mundo inteiro Visitantes do Portal Mi Aquele abraço com carinho Com respeito a todos vocês De coração, muito obrigado pelo apoio E o carinho que vocês têm dando pra gente aqui Os cantores, não só como eu Todos os cantores também agradecemos de coração Esse carinho enorme de vocês Que Deus abençoe a todos que estão aí, né? Muito obrigado Obrigado, agenda Manda recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha Meu amor, vamos, minha menininha Meu amor As coisas não vai acabar comigo Se quem amo Se quem amo Não vou dar Mãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não consigo ler jornais Eu não consigo ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao ar É aqui dentro da história Com a gente no Festival das Nações Muito bom estar aqui com vocês Todos aqui reunidos Aqui no Festival das Nações Obrigado pela presença Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Boa demais Muito bom estar aqui com vocês Todos aqui reunidos Aqui no Festival das Nações Obrigado pela presença Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ei, 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 ei Que delícia E aí, os pastezinhos Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Valeu Obrigado, obrigado Galvão Gente, segura Essa é a sertaneja mesmo Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fino De longe eu avistava Um figura de um menino Que corria a minha porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante ia tocando No caminho dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada O menino eu não abastei Apiei do meu cavalo No ranchinho beira-chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Foi um boi sem coração Obrigado, gente Obrigado a todos Obrigado, portavinha Muito obrigado A banda Sex Apple Paradise Trouxe rock internacional Tocando Guns N' Roses Mr. Big Entre outros sucessos Vamos conversar aqui Com o pessoal da Sex Apple Paradise Que se apresentou aqui hoje Também no festival internacional Que está acontecendo aqui em Suzuka O que você falasse um pouquinho Sobre o trabalho da Sex Apple Paradise Bem, a gente começou esse trabalho Assim meio recentemente Eu e o Reinaldo A gente já tocava numa banda anterior Chamada Lost Age Uma banda mais de heavy metal E com músicas próprias Só que como a gente ainda está procurando uns músicos Para esse projeto Para não ficar parado A gente resolveu fazer um projeto acústico E eu vi que hoje vocês tocaram um pouquinho de Guns Tocaram até Mr. Big É um rock clássico Então é o estilo de vocês? É, a gente gosta um pouquinho de tudo Mas a gente pensou assim Como é aberto ao público Vamos tocar umas músicas conhecidas E não tão pesadas A gente gosta do leve ao extremo Só que vamos tocar para o público Então vamos tocar algo assim Que o povo goste Que a gente também gosta pra caramba Como eu já sei a gente completa A gente gosta de activity Mas é muito importante A gente gosta de ver A gente já consegue ver E aí 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 também a apresentação da banda State of Mind, um grupo de rock'n'roll que trouxe especialmente para o público de Suzuka, rock nacional e internacional. Foram muito aplaudidos. Quem acabou de arrebentar ali no palco está aqui do meu lado, State of Mind. Galera toca muito, hein? Pelo amor de Deus, hoje foi um dia, hein? Hoje foi um dia aí, trancos e barrancos, teve dias cortados, mas legal que teve uma interação bacana da galera, o pessoal participou, cantou, então não deixou a banda também na mão, foi muito bacana a interatividade ali com o pessoal. Sim, sim, houve umas quedas de energia durante a apresentação deles aqui, é porque o som deles é nervoso, gente, e o rapaz aqui na guitarra, hein, meu? Eu sei que ele é tímido, vamos botar? A gente sabe que ele é tímido, né? Mas tocou bem hoje, né? Não, não, foi bom hoje, foi bom, teve algumas coisas, problema de energia, mas foi bom demais, né? Sempre é bom estar tocando, né, pessoal? Se o pessoal tem energia, nossa, super, demais. Mas você viu que o pessoal não desanimou, ficou ali na frente, né? É, então, o pessoal deu força pra gente, a gente, né, falou, não, não podemos deixar o pessoal assim pedindo mais, vamos ter que ir até o fim. A galera acompanhou mesmo, né, Wellington? Nossa, a gente fica feliz, assim, com todas as intempéries que tiveram no meio do caminho, a gente conseguiu manter, o pessoal também manteve a animação, pô, a gente fica muito feliz, né? Não tem queda de energia que derrubem a empolgação, né? O rock tocou quente no palco hoje, tivemos Guns N' Roses, tivemos rock nacional aqui, Paulinha Batera, essa menina aqui, tocou o dia inteiro, ainda vai ter mais uma apresentação ainda, né? É, toquei com duas bandas, né, até agora, e agora tem mais uma, que é a Kayoko Honda e banda. E, nossa, eu quero agradecer o pessoal do Suzuka, porque semana, acho que retrasada, a gente tocou no stand-up, e essa é a segunda vez, né, que a gente toca, e o pessoal, nossa, ele é bem interativo, agita bem, então, eu, assim, eu foquei bem nesse lado, então eu curti pra caramba, a galera agitou, veio também amigos de longe, de perto, foi bem da hora, bem legal, obrigadão. É isso aí, gente, essa aqui é a State of Mind, dessa sonzeira que vocês acompanharam um pouquinho aí no Portal Mi, vão acompanhar mais alguns trechos aí, né, bom, vamos finalizar aqui, onde que vocês vão estar presentes aí nos próximos tempos, onde vocês pretendem se apresentar? É, bom, vai ter um show agora no mês 11, né, dia 9, em Caria, né, em Caria vai ser o mais próximo que a gente tem, e aí, guardando também o convite do pessoal, e agradecer também, né, sempre, o Portal Mi, que ajuda a divulgar a gente, divulgar as bandas, isso tem que frisar mesmo, porque a gente fica muito carente aqui do pessoal divulgar, e, não é rasgação de seda, mas os caras fazem um trabalho muito legal mesmo, obrigado mesmo. Portal Mi é sempre as ordens aí da comunidade, então, curtam mais um pouquinho aí, um pouquinho só do que aconteceu hoje aqui com a banda State of Mind. Música Entre razões e emoções da saída, a fase, vale a pena, se não agora, depois não importa, você, eu posso esperar, eu posso esperar, eu posso esperar, vai, Casu! Música Música Mas entre razões e emoções da saída, a fase, vale a pena, se não agora, depois não importa, por você, eu posso esperar, 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 valeu, galera! Música 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 E eu lembro de memórias Where everything was precious E got blue sky Now and there When I see her face She takes me away To that special place And if I start to roam I'll probably break a giant cry Oh, oh, oh To the kind of mind Oh, oh, oh To the abramaya In our minds And the blue skies And deep and far away I hate you looking To those eyes And seeing others again The hell reminds me Of the one safe place But as I shine a high I pray for the thunder And a way to cry And to pass me by Oh, oh, oh Oh, oh, oh To the kind of mind Oh, oh, oh Oh, oh, oh To the kind of mind And the blue skies And I don't know Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. E se a gente fosse falar para as pessoas que não te conhecem ainda, como que a gente poderia falar, quem é a Keiko? Como que é a cantora Keiko? Qual que é o estilo da cantora Keiko? Na verdade, tem muitos estilos, né? Na verdade eu canto vários, né? Pop, Rock, Sertanejo, Blues, né? Música... Todos os estilos, né? Assim. E você gosta de cantar músicas japonesas também? Japonesas, isso. Gosto muito. Para finalizar então essa reportagem, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os brasileiros da comunidade, que você deixasse uma mensagem de carinho para eles, para eles não desistirem dos seus sonhos, igual você não está desistindo. Você poderia passar uma mensagem positiva para as pessoas? Claro, claro. Por favor. Bom, galera, sou eu, a Keiko, estou aqui em Suzuka. O que eu queria passar para vocês, primeiro eu queria agradecer a atenção de todos, né? A atenção de toda a galera aí que está nos assistindo ou que está nos acompanhando aí. E queria desejar uma boa sorte para vocês, né? Ou para quem está começando a música agora, né? Ou para quem desfila, sei lá, para quem tem o seu sonho, né? Para não desistirem, né? É isso. O que eu queria passar para vocês, né? 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 Márcio Grassi já é um cantor muito conhecido em todo o Japão. Seu repertório conta com composições próprias e outros sucessos do mundo sertanejo. É o cantor sertanejo da comunidade e tem uma legião de fãs acompanhando o seu trabalho. E olha quem é que eu consegui achar aqui no festival que está acontecendo aqui em Suzuka. Meu grande amigo, meu grande amigo, Márcio Grassi, o cantor do coração aqui da comunidade, não é, Márcio? Muito conhecido por todos, fazendo shows aí por todo o Japão, inclusive, né? Márcio, mas a gente já conversou muitos assuntos. Então, para quem não te conhece, para essas pessoas que ainda não puderam, não tiveram oportunidade de ir num show, o que é que é o Márcio Grassi? Como que a gente poderia falar para essas pessoas sobre o cantor Márcio Grassi? Bom, o que eu sempre falo, né, Ergeno? Em todas as entrevistas nossas, o público é o que me fez. Então, eu sou um cara do público, um cara da comunidade. Eu nasci da comunidade graças ao povo daqui. Eu sou uma pessoa que está no meio de todos, no meio de todos os amigos, que hoje não são meus fãs, são sempre meus amigos, eles sempre me incentivando, sempre me dando a maior força em todos os bailões. E o Márcio Grassi é isso aí, brinca, sorri, chora com todo mundo, sofre igual a todo mundo, e está aqui, está aqui sempre, pegando o carinho de cada um sempre. E chora mesmo, ele é que é um chorão, ele é que é um chorão mesmo, ele é um cara emotivo, mas principalmente é muito humilde, conheço a carreira do Márcio aqui desde que ele começou, desde a primeira apresentação, né, e é uma pessoa que é realmente da comunidade, né, é gostoso a gente sair daqui e fazer um trabalho para esse público lindo, né? É, o que eu sempre agradeço também, né, fazer o trabalho é uma coisa que a gente vai lá e faz simplesmente, né, mas o carinho que eles passam para a gente, tudo que eles transmitem para a gente, isso faz a gente ficar mais forte, a gente tem mais vontade de, a cada dia, mudar, se apresentar melhor, fazer tudo para agradar a eles, isso é alegria toda, bens lucrativos normalmente não se tem, mas aquilo que tem de retorno dentro do coração da gente é o que mais importa, e isso está sendo bem recebido sempre. Essa figura aqui é o Márcio Grazi, meu amigo pessoal também, já está fazendo até o Curtir Sertanejo também, né, Márcio? Vamos finalizar então aqui essa reportagem, deixa uma mensagem para esse público lindo que acessa o Portal Mir. Eu queria pedir para todos, sempre apoiar, sempre apoiar todos os cantores, todos os artistas da comunidade, porque subir lá em cima do palco é fácil, se apresentar é fácil, mas encarar o público e corresponder ao que o público quer é muito difícil, então quem está lá em cima, eu acho que merece todo o apoio de todo mundo, eu estou aqui, vocês sempre me apoiaram, mas tem muita gente boa também, e eu peço que apoie sempre eles, e dê sempre a força a todos também. Antes disso ver, boto o meu vestido novo, se tira me dá prazer, e quando chego no riaço, vou metendo a mão por baixo e arrumando um girassol, canto sempre o belo chão, o cheiro eu boto por baixo do lençol, já se foi a lua cheia, já é meia-noite e meia até logo, Até mais vou, seu coração é libertina, todo dia eu vim a te ver, seu coração é libertina, todo dia eu vim a te ver, meu demais, meus irmãos e corpos são gostoso, até mais vou. E dizem que ela foi, destaca o outro, um dos conflitos que a vacina já rodar, e vem vestindo aí, voando a noite, cheirando o ar e fumando sem parar, meu Deus do céu, diga que isso é mentira, se for verdade, esclareça tudo a pouco, dali a pouco o amor do vidro e o cão, e os dois juntos se desmocham de amor. Quem sabe? Buscão! E você é peito de aço, peito meu, peito em pedaço, também aprendeu. Aqui! Buscão! 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 Eu me batido! Tá vendo aquela lua que vira lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar, se bem que o brilho dela nem se comparasseu, deixa eu te dar um beijo no meu estado, o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia, eu dormindo uma batata, uma bozinha, você vai me jogar. Me vai me dar. Por quê? Fazendo aquela lua que brilha lá no céu, se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar, se bem que o brilho dela nem se comparasseu, deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia, enquanto eu me arrumava a batata, eu me vizia, você vai me encontrar, alguém que vai me dar, a sua vida melhor da noite pro dia. E o cantor Ali Babá Urbano representou a comunidade hispânica no festival. Cantou diversos ritmos, como o reggaeton, sempre muito animado. Não te deixe levar, não te deixe levar, não te deixe levar de as mulheres. Não! Sim! Brasileiros, dominicanos, bolivianos, peruanos, com muito amor para você. Sim! Vamos com a segunda canção esta noite. Seguimos. Diz assim, agora. Lamento de Suzuka. Estamos activos todo o tempo com vocês aqui. Vamos, a nível de mambo. Onde está a la uña, mi gente? Sim! Vamos, sim! Rumba patista, rumba pati, pum, pum. Y Alipapa Urbano, é o único que mete mano. Diz assim, agora. Sim, agora. Sim, agora. Estás por aí, por aí. E assim não posso dormir. Será porque paro pensando, pensando só em ti, falando só de ti. Estou loquito, loquito por ti, mi amor, eu estou enamorado de ti. Estou assim por ti. Estou loquito, loquito por ti, mi amor, eu estou enamorado de ti. Estou assim por ti. Estou louco, bem louco, sim, sim, sim. Estou já de louco, porque vivi dentro do colo de ti. Loco, loco, loco. E finalizando o dia, a banda da cantora Kaioko Honda entrou no palco para trazer sucessos brasileiros e internacionais, na voz desta cantora japonesa que adora a cultura e o idioma brasileiro. E finalizando o dia, E nós vamos conversar agora com a Kaioko Honda, que hoje também vai fazer uma apresentação, além de estar sendo uma das apresentadoras do evento. A Kaioko é japonesa, mas ela fala bem o português. Kaioko, de onde veio essa paixão pela música brasileira, pela cultura brasileira? A música brasileira é muito maravilhosa, tem muito diferente, tem muito diferente do japonês, é música japonesa e tipo, eu gosto mais do MPB, é o amor de paixão mesmo. E cultura brasileira, também acho muito diferente, quase contrário, só que pessoa muito animada, eu adorei por causa disso. Para quem não conhece o trabalho da Kaioko Honda, ela está fazendo vários shows, se apresentou no Dia do Brasil, lá em Nagoya, ela cantou músicas brasileiras, rock nacional, quer dizer, rock brasileiro, ela cantou, e cantou algumas músicas de japonês, foi muito elogiada, né? E você pretende continuar cantando músicas aí para a comunidade? Nossa, é, claro, claro, é muito bom, você cantar com a gente, é muito bom. e quero continuar a apresentar ao público brasileiro também, é pessoa anima, mais que japonês, eu, aí, eu me sinto bem. A joia, essa aqui é a Kaioko Honda, então curta mais um pouquinho aí do Festival Internacional das Nações aqui em Suzuka. Música 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 Os organizadores do evento fizeram o seu melhor para trazer entretenimento para a comunidade e poder oferecer um dia de confraternização aos presentes. Muitos brindes foram distribuídos no fim do evento, animando ainda mais os presentes. Música e hoje fizeram o seu e hoje fizeram esse evento e hoje fizeram esse evento bonito aqui para a comunidade. Por que a Rádio Mega Mix resolveu fazer esse evento? Bom, a gente já estava há algum tempo desde que a gente iniciou o trabalho com a rádio com esse projeto, com essa vontade de fazer essa festa para a comunidade brasileira que está muito carente desse tipo de evento, né? Então, isso já vem de um tempo já. É um sonho que a gente estava tendo e que hoje está se realizando. Trabalhoso fazer um evento assim? Trabalhoso, cansativo, mas é gratificante A partir do momento que a gente vê essa galera satisfeita, todo mundo reunido aqui E contente, pra gente é muito gratificante Como está sendo o evento aí, como está sendo a aceitação do público aí do festival? Cara, graças a Deus o evento está sendo, assim, até mais que o esperado O público realmente compareceu, e está comparecendo ainda A aceitação tremenda, o pessoal que está fazendo aí a apresentação de palco Se apresentando no palco, realmente tem caído no agrado do público E pra gente, assim, pra nós, é mais que esperado, cara O evento de hoje aqui organizado por essa galera super, gente boa, sangue bom O pessoal da Rádio Megamix Japão Que estão fazendo um trabalho muito grande pra comunidade E hoje esse evento lindo aí, né? Como vocês podem ver nas imagens aí, nas fotografias no Portal Mia Parabéns, tá ok? E aqui ao meu lado o DJ Massal, já estamos no fim aqui do Festival Internacional das Nações, né Massal? Sim Um evento pra comunidade, deu tudo certo aí, artistas de todas as regiões cantando, não é? O que você tem pra falar pro pessoal? Ah, sim, gostaria de agradecer, né? O pessoal que nos apoiou, os patrocinadores, o público que veio, né? E todos saem satisfeitos, eu acho, porque apesar dos contratempos que tivemos, da energia Mas correu tudo bem, eu acho que o tempo ajudou também Foi muito bom E por que a Rádio Megamix resolveu fazer esse evento aí pra comunidade? Ah, a gente queria tentar unir a comunidade, sei lá Fazer um evento com que todos pudessem participar, se reunirem, né? Aí a gente tentou fazer esse evento e da primeira vez não deu certo por causa do tempo E a gente conseguiu realizar agora E foi bom, pra nós foi muito bom Esperamos que a Rádio Megamix continue trazendo bons eventos para a comunidade Que está carente de acontecimentos como este aqui na região Um grande abraço aos amigos da Rádio Megamix É Um grande abraço aos amigos da Rádio Megamix 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 Um grande abraço aos amigos da Rádio Megamix